... dos profissionais de futebol que poderia ter alargado... ...recorde-se que esta é a segunda vitória conseguida. Excelente assistência de Rui... A equipa tentou inverter o resultado, o que acabaria por acontecer num canto marcado por Paiad, em que Bunze ganha a segunda bola e remata à trave e Sofrin de cabeça faz a igual. Um lance também muito contestado pela equipa adversária, no entanto, na altura do remate de Bunze, Sofrin está em linha com a última defesa. ...reparação desta vez com o Sacavenense. O jogo realizou-se no estádio da equipa local e a equipa do sindicato... A equipa do sindicato de jogadores profissionais de futebol conseguiu ser sempre mais coesa e mais forte que o adversário... ...que teve poucas oportunidades de golo. ...se dominado pela equipa do sindicato de jogadores profissionais de futebol, apesar da tentativa de pressão alta por parte do Sacavenense. ... ... ... O terceiro golo surgiu uma excelente assistência de Ricardo Silva, que isola Bunze, que em frente ao guarda-redes faz o 3-0. Repare-se na excelente assistência de Ricardo Silva e Bunze em frente ao guarda-redes a finalizar da melhor forma. O terceiro golo, que é o primeiro lugar? A gente consegue mais a equilíbrio. A gente consegue mais a equilíbrio. Obrigado. E aí, calma, 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 calma. E aí, calma, calma. E aí, calma, 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 calma. E aí, calma, 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 calma. E aí, calma, 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 calma. Obrigado.